Ao contrário de Paulo Borrachinha e Yoel Romero, que entregaram ao público atuações brilhantes, os dois lutaram muito bem. Anthony Petsch e Nate Diaz, que fizeram a luta co-principal do UFC 241 em Anaheim, na Califórnia, na minha opinião, lutaram mal. A decisão unânime a favor do Nate Diaz, 30 a 27, 3 rounds a 0, foi exatamente o que eu marquei, mas Petsch esteve abaixo da crítica. Como eu disse na prévia, o vídeo com o palpite pra saluta, os caminhos pra vencer o Diaz são muito simples, já estão explícitos. Ou você mina as pernas dele porque ele não defende chute baixo, ou você mantém a distância pra chutar na linha de cintura chutes altos como fez o Josh Thompson, ou você bota ele pra baixo. Petsch não tentou nada disso. Fiquei com a impressão que eram dois lutadores na categoria errada, dois pesos leves com sobrepesos e, por isso, bem mais lentos do que a gente tá acostumado a ver os dois. Diaz, pelo menos, fez o jogo certo de encurtar a distância e tentar matar o alcance dos chutes do faixa preta de Taekwondo. Na verdade, Diaz encurtou até mais do que ele tá acostumado e jogou muito ali no clinch, fazendo ali aquele dirty boxing que o Randy Couture tornou famoso lá atrás, curtinho, clinch, socos na curta distância e botando pra baixo. Se aventurou na guarda do Anthony Petsch, que é um faixa preta, mas o Nate Diaz também é faixa preta e levou a melhor no chão. Pegou as costas do adversário e trabalhou ali em boa parte do segundo e do terceiro round. Petsch, aliás, tá se notabilizando pela queda de performance depois do primeiro round. A gente viu isso contra o Dustin Poirier, o Max Holloway, o próprio Tony Ferguson e hoje, de novo. Petsch, no segundo round, já tava com a guarda baixa. Aquelas combinações bem manjadas e simples do Diaz, né, jab direto, entravam limpas de novo e de novo. Petsch arreou com uma joelhada alta ali do clinch, né, e meio que puxou o Nate Diaz pros 100kg, pra parar de apanhar. Ou seja, o cara que tinha nos chutes o seu salvo conduto, basicamente não chutou. E o Nate Diaz, que é um triatleta, a gente tá acostumado a vê-lo lutando 5 rounds no mesmo ritmo, sim, soterrou o adversário com volume de golpes e com avanço sem parar, mas também parecia cansado já no terceiro round. E ele admitiu isso na entrevista pós-luta. Foi a primeira vez que eu vi o Nate Diaz cansar e por isso que eu acho que a performance dos dois foi abaixo da média. O Diaz hoje, apesar da vitória, me pareceu aquele cara mais desleixado e descompromissado da luta contra o Rafael dos Anjos, contra o Ben Henderson, do que o cara na ponta dos cascos, por exemplo, contra o Michael Johnson. Portanto, nem com o Pets indefeso em certos momentos da luta, o Diaz conseguiu imprimir aquele ritmo que a gente lembra lá no passado, de lutas contra o Donald Cerrone, por exemplo. Parecia muito impreciso, desperdiçando muito o golpe no vazio. Enfim, na ponta do lápis, o Pets era o sétimo da categoria e o Nate Diaz agora vai tomar a sua posição e vira um top 10 da categoria, acima da que eu acho que é a melhor pra ele, que é 70kg. E na entrevista pós-luta, ele mirou em Jorge Masvidal, o terceiro dessa categoria e, na minha opinião, escolheu muito bem, porque Masvidal vem fumegante de vitórias sobre Darren Chill, Donald Cerrone e Ben Askren e também é um striker, é um cara que vai trocar mãos com ele, sendo o Diaz mais alto, com envergadura superior e Diaz precisa levar essa luta para um main event de um fight night, fazer com que essa luta seja de 5 rounds, porque enquanto Masvidal tiver gás, ele pega mais pesado e ele tem condição de equilibrar ou até vencer em pé. Agora, se o Nate Diaz conseguir soterrá-lo no volume em 20, 25 minutos de luta, aí ele tem uma chance mais considerável. Masvidal que estava na plateia foi sorriso de orelha a orelha porque essa é a luta do dinheiro. Impressionante como a torcida da Califórnia abraçava o Nate Diaz, todo mundo com camisas do Nate Diaz, ele parecia o grande herói local, ele virou o anti-herói do UFC depois que ele finalizou o Conor McGregor, né? E sua personalidade de tá pouco se ferrando pros outros e tal, manda o UFC se lascar, é o que o público gosta. Então, Nate Diaz e seu carisma conseguirão essa luta contra o Jorge Masvidal e se vencer, fica na cara do gol. Masvidal, por sua vez, perdeu o Tyroshot, Kobe Covington vai enfrentar Camaru Usman, mas acabou com um baita prêmio de consolação na luta mais popular da sua vida, contra um adversário que, verdade seja dita, é mais vencível e rentável do que o Camaru Usman. Curioso notar também como o nome do Conor McGregor, com o passar do tempo, tá perdendo a relevância. Ninguém mais cita o cara como um pote de ouro no final do arco-íris. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião e os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre Paulo Borrachinha vs Yoel Romero e Stipe Miocic vs Daniel Cormier. Os vídeos vão aparecer aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.